Nós estamos na Barbie Grill Eu vou ter que me abaixar pra ficar da mesma altura que tudo Não, não, eu acho que tá me cortando, não, desce, fica normal Bora, bora, começa a afogar desse coisa E esse tá muito curto, esse coisa Cada um tem um defeito Sim, deixa eu me abaixar Olha, ficamos quase da mesma altura, vamos iniciar junto Ai, eu tô baixinha Bora, um, dois, três Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente Hoje... Aqui, segura aqui O meu tá tão... Esse negócio é infantil E meu rosto, eu ia dizer, cara É grande Nem que vai abrir na minha cabeça, eu não vou nem ter... Toma, Teuzinho Deixa eu tentar Se quebrar a culpa não é minha Hoje... Tá focado Vamos fazer uma festa do... Pijama Cadê o pijama? Ainda vamos vestir Vamos vestir É Estamos assim, combinando Eu mostro o Teuzinho Por que eu tô com o Menosinho? Problema resolvido Não, não, não Bora lá Vamos mostrar o pijama que a gente vai vestir Vamos, vamos, vamos Ai, eu tenho que levantar Ó, gente E o nosso pijama vai ser... Esse short tá muito pequenininho Não é o meu, não E teremos essa camisa Combinando, né? O nosso pijama E esse shortzinho Shortzinho É um conjuntinho, né? Mãe e filha Gente, se a gente tá com o óculos praticamente quase igual Com a mesma roupa Com a mesma roupa assim Gente, elas são irmãs gêmeos Isso mesmo A gente vai se vestir E já volta Gente, hoje nós vamos fazer várias coisas legais, né? Sim E gente, nesse vídeo vai ter muita comilança E muita brincadeira e diversão 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 Bora lá colocar o pijama A gente já volta E assim a gente ficou Peraí que a gente vai mostrar direitinho o nosso pijama Não sei por que a gente tá de óculos escuro A gente vai fazer assim Eu vou mostrar o teu e tu vou mostrar o meu É E a gente tá cheia de fome, né? A gente já vai fazer um ano Mas bora lá mostrar outro pra vocês É isso aí E essa foi a look Estamos muito fofas E olha o lookinho dela Que linda Bora lá comer Bora lá comer Que fome Ó, vamos começar Já estreou A gente demorou tanto pra comer Ó, pastelzinho E uma coxinha E uma coxinha A gente divide, né? E aqui teremos Dois Sete Alguma coisa É Bastinho Acho que não, né? Acho que não Acho que vocês depois Aí a gente vai comer aqui, né? Um pastel Uma coxinha SMS Frituras Aí depois Aí depois a gente Pra dar aquela Equilibrada Mãe Gente, eu vou deixar isso pra uma pessoa muito malhada Abrir Malhada Foi na minha Ó, depois a gente vai comer o que? Frutinhas Besteirinhas Gente, a gente comprou besteiras e coisa saudável pra ficar tudo no mesmo nível Assim, ó, besteira aqui e saudável aqui Saudável lá embaixo A gente foi ontem lá no mercado Eu ia gravar Mas tinha tanta gente Aí eu nem gravei Aí a gente foi lá juntas Compramos várias coisinhas Para a nossa Depois a gente vai mostrar Para a nossa festa do pijama E é isso Vamos primeiro encher a barriga Pra depois brincar, né? E assistir e tudo mais E assistir e tudo mais Muitos momentos depois E agora chegou Uma hora de comer Uma frutinha Frutinha E teremos Três opções Maçã Esse que parece ser desenhado aqui É muito bonitinho Essa maçã Ó Que linda Parece mentira Brinco Sim, vamos comer maçã Ou Ó, que linda Dá até pena de comer Maçã Ou Laranja Cravo Tangerina Ou Morango Ainda tem que lavar É Mas e aí? Mas eu acho que a gente vai escolher o A gente não vai aguentar comer As três coisas As três, né? Porque a gente tá com a barriga cheia já Então a gente vai comer o Morango Então bora lá Vamos preparar o nosso moranguel Guarda esse na geladeira Tá Vamos comer nosso moranguinho Eita Vamos comer o primeiro tom Peraí, não mastiga Não mastiga Mãe, você mastigou Tá gostoso Tá gostoso Meio azedinho Mas tá gostoso Ó, bora fazer o desafio Eu não posso fazer careta Tá Era pra ter Eu ganho o que, mãe? Colocado um brigadeiro Ou um leite condensado Eu ganho o que? Um beijo e um abraço Tá Eu vou fazer até três Sem careta Para de E gole Cadê? Me pague Pagou Cadê o lugar mais? Nossos pés Que engraçado O ferro ali Ó, pra guardar Ó A gente vai assistir aqui Enquanto a gente come Descansa também, né? A comida Uhum Gente, agora vamos comer Fini E vamos brincar de Pega a vareta Como é que abre? Deixa eu abrir É porque a nossa unha tá grande Aí em qualquer momento pode quebrar É melhor abrir só um Eu não vou comer um todo desse Só quero um pouquinho Eu não gosto muito de fina, Trelita Agora de coca Dê uma coca pra ela que ela toma todinha Bota, Leão Mas eu amo É de gelatina É um pouquinho Bora Importante Não vai ganhar assim Se divertir Bora lá Impa Pá Impa ou pá? Pá Impa Vamos arrastar Impa pá Impa pá Impa Uma vez e uma vez tu, né? Uhum O preto tá tão escondidinho no meio Não pode mexer E agora? O que é que eu faço? Ó, ó, ó Ela tem as manhas dela Essa mesa é tão pequenininha Que a minha perna não cabe direito Aqui Hum? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto